Nós vamos cair aonde? Então dá cal então, Massu. Dá cal aí. Massu tá falando da minha cal. Vai, Massu. Vai, Massu. Dá cal aí, Massu. Ah, já escolheram aí, ó. Aonde? Eu vou hoje, o negócio vou te parar. Ah, beleza. Então não para, então não para, Enato. Então não para. Ah, lá. Deu cal, né? Agora deu cal, né? Agradece o motorista! Já briga com o leito. A briga... Valeu, João! Essa partida já não vai dar certo. A briga tá sendo interna. Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Tem várias pessoas caindo com a gente, tá, guys? Mas assim, é... Eu acredito que a gente vai vencer, velho. Ah, mano, eu peguei vagalume, foda-se, velho. Vou jogar tudo neles, velho. O que se foda? Vem pra cá, você que eu te vi, pô. Vem pra cá. Pó, vim. Vem na mão. Ah, é o João. Vou me esconder. Nossa, quem já soltou o negócio de revelar aí? Eu, guys. Não, tu não tá feliz, não. Mas, ó, os caras vão vir me caçar aqui, eu preciso de ajuda. Não, mentira, tá ou não? Tem gente ali, ó. Hum, quase deu bem. A gente tem alguém aqui. Sou eu. Ah, não. Errou! Ô, caceta. Gente, tem gente vindo, tem gente vindo, tem gente vindo, tem gente vindo. Salve o Júlias! Salve o Júlias! Eu tô fazendo o Sabrina. Eu tava tentando salvar, mas a gente não tinha outra saída, velho. Enquanto isso, do mundo do Renato. Cara, mano, é que tem o... Hum... Ai, guys, eu não acredito, mano. Da onde que veio aquele cara, velho? Não sei, cara. Acho que deve ter vindo do... Sabe? Então foi a culpa do Massu a gente ter perdido? Aham. Dessa vez eu concordo. É o Massu que tem a cara de cair ali? Você vai ficar imitando o menino da roça agora? O menino... O Bote, né? O Bote. O Bote. O Bote, né, Piazé? O Bote tava ali. Tem que puxar a mira, né, pra fazer o... Os Bote. Tá, escolhe um lugar bom pra gente cair agora. Pra gente cair. Bem bonita, bem bonita. Bem bonita. Ah, viado varejo. Tá ligado? Tá. Caralho, mano, eu sou uma banana pegando fogo. Filha da pão! Ó, ó. Caralho, caindo. Ó, tem o Márcio caindo do meu lado aqui, mano. Tá, tem um paraquedista vindo pra cá. Caiu junto com o Massu. É, tem um cara com você, Massu. Ele quer o seu corpo, ele me contou, velho. Quem quer o corpo do Massu? É verdade. Caiu um ponto bom, que a internet nunca soube responder. E o Massu, pra variar, botou fogo em tudo. Ah, é? Vou morrer! Como que eu erro todos os tiros no cara? Acertei. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Ah, meu Deus, cara. Como eu sorri. Achei. Vai lá na casa, vai lá lá no canto. Vai! É, é o pessoal mesmo que me matou. Fecha a porta. Abre a porta. Fecha a porta. Abre a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Abre a porta. Surprecha, motherfucker. Ele me matou também, Massu. Desculpa, eu não consegui te ajudar. Ele me matou também, Massu. Desculpa, eu não consegui te ajudar. Eu fui incapaz. Esse safado mesmo. Ah, ele até é construtor. Eu nunca consegui matar esse cara. Nossa, dois de vida, meu Jesus Cristinho. Gente, quanto isso, Renato. Cara, eu matei um cara aqui, cara. Boa, caralho. Só que assim, eu acho... Meu card vai esperar em 30 segundos. Cadê o seu? Ali, ó, eu ali. Obrigada. Processando o cartão de... Nossa, cara. Eu tenho que ficar virado, olhando... Não dá pra ficar, tá ligado? Dando 360, tá ligado? É uma coisa muito perigosa. Ó, buzina. Vamos nessa, Massu. Vai, Massuzinha. Make your name. Massu não vai voltar. Ah, não. Ah, não. Eu achei que o carro dele também tava. Não. Vamos fazer nossos nomes, boys. And girls. Vamos tranquilo, guys. Vamos, tá ligado? Vamos seguir aqui com calma, com parcimônia. Pega, pega o caminhão, pega o caminhão. Pega o caminhão, Jonas. O caminhão é só, que foi o tamanho dele. Isso, o caminhão tá voando. E aí, pega o caminhão. Esse caminhão é top. Não, não vou pegar o caminhão, não. Nossa, esse caminhão é uma top. O que que eu lixo o caminhão? O tarado com os caminhões. O tarado, eterno. Nossa, que caminhãozeirão que você tem. Caminhão, cara. Eu vou atender o telefone aqui. E a Janete da Nete? A gente quer saber como é que tá o seu plano. Ih, guys, a gente tem que correr, velho. O gás tá vindo, velho. Ai, tá vindo, mano. Caralho, mano. Olha o golfinho, olha o golfinho. Banana golfinho, velho. Nossa, mano. Olha aí. Mano, eu nadei como um peixe, velho. Nossa senhora, mano. É, guys, aconteceu algum tipo de seita aqui, viu? Só dizendo mesmo. Ouça um pouco. Tem gente aí, Renato? Tem. Tem. É, um dia eu chego, gente. Nossa, a Nete de novo tá voltando pra cá. Cara, gente, velho. Eu não aguento mais esse lugar agora. Tem gente aqui mesmo. Caralho! No sino, no sino. Ah, tá aí em cima de mim. Não tava atrás, não, velho. Vai dar não. E sobrou a banana. Nossa, tinha outro, tinha outro, tinha outro do lado, mano. Ah, desgraçado, velho. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Onde, aonde? Vamos aqui, vamos aqui. Onde que é? Mama aqui? Meu Deus, o cara mandou um Mama aqui, velho. O cara mandou um Mama aqui, velho. Você sabe por que que o Jonas tá fazendo isso, né? É que ele tá com preguiça, ele quer que acabe rápido. Vai ser partida rápida. A gente vai cair, o cara vai vir pra sarraceira, cair e acabou. É isso. É isso, ele fez isso. Ele fez isso pra acabar. Ô, fica admirado com a sua falta de fé em mim. Olha, a minha é falta de fé em mim mesmo, mesmo. Ó, eu até me ajeitei na cadeira aqui pra morrer melhor, tá? O Jonas, era a minha. Masu, calma aí, tô abrindo aqui, rifle de assalto, raro. Não tá escrito Masu nessa, tá? Cara, eu não sou um especialista, Masu, mas me parece que ele, tipo, jogou com você, mano. Mano, o Jonas é muito zelutinho, né, mano? É tipo assim, é só, tipo, ou é dele ou não é de ninguém, tá ligado? E depois fala que é eu que sou zelutinho. Mas você é mesmo, seu. Que isso, cara? Vem aqui, guys. Tem um cara nessa casa aqui, viu, Renato? Uhum. Não sei onde ele tá. Pega. Ah, man... Travei e morri. Ah, vamos lá salvar o... Eles tão brigando debaixo da ponte. Tô indo, tô indo, tô indo. Tem um cara lá em cima. Homem de ouro me carregando aqui. Ô, Jonas, assim também não, cara. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. Vai sabendo. Pergunta ali. Eu não sei se o cara tava comigo, se ele... Se ele desistiu ou não, viu, guys? Só avisando. Porque quando eu comecei a interrogar... Ali não é pessoa não, Renato. Ali não é pessoa não, Renato. Não foi. Olha a minha vida, mano. É imorrível. Vai tomar no cu, velho. Tem outro aqui na frente. Tá sem shield. Tá na merda. Matei. Eu nem... Mataram o Neymar. Caralho, matou o menino, né? Mamou. Guys, é aqui na minha frente. Chupida... Aqui? Aqui, é comigo, comigo. Tem dois, velho. Não tinha como. Ah, me interrogou. Tem outro, tem outro. Nossa, tem outro, tem outro. Ai, cara. Ai, maço. Boa, maço. Cuidado, cuidado. Aqui. Eu morri, velho. Eu simplesmente padeci, velho. Entregou, né? Renato entregou. Ah, beleza. Entregou. Tchau, tchau.